Música Quem ainda não visitou a Campinas Decor 2016, mostra de arquitetura, decoração e paisagismo, tem até o próximo domingo, 24 de julho, para conferir o trabalho realizado pelos 73 expositores no Palácio de Cristal, prédio todo envidraçado, localizado no Lago do Café, no bairro Taquarau. Com arquitetura imponente e cercada por espelho d'água, a construção histórica abriga 52 ambientes internos e externos nesta edição, que já está sendo considerada uma das mais belas da história do evento. E na última reportagem sobre ideias sustentáveis apresentadas na Campinas Decor, o giro ambiental mostra um material que está virando febre entre os arquitetos. Quem vai falar sobre essa nova tendência é a Letícia. Letícia, por que usar o container para a criação de novos espaços? Porque, como já se sabe, os containers por muito tempo foram descartados por um único uso apenas, como transporte, como carga. E hoje a visão desses containers, além de estar no meio ambiente se deteriorando, ele poderia ser reutilizado de outras formas. E a gente consegue montar espaços para lazer, comercial, no ramo de hotelaria, com os containers. Então ele tem grande possibilidade de ser renovável. A gente consegue utilizar de várias formas. Um container com 12 metros por 2,5, a gente consegue ter esse espaço físico aqui, que é o lounge que a gente acabou fazendo. No nosso projeto, a gente usou bastante aberturas no container, o tratamento externo de pintura com grafite do artista plástico Biel. Então foram algumas coisas que tiraram um pouco aquela cara pesada do container. E para a questão de conforto no interior de aconchego, todas as paredes que sobraram foram revestidas com MDF, tem uma camada de isopor para conforto térmico, acústico, o piso laminado também. Então toda elétrica passa por dentro. Foi tudo feito fora daqui. Então, assim, essa parte dos revestimentos, do tipo de pintura, do tipo de imobiliário utilizado, todo esse tratamento dá outra cara, assim. Agora é aproveitar e ir até o próximo domingo. Mais informações no endereço eletrônico que aparece na sua tela. E para quem frequenta os parques públicos de Campinas, como o Bosque do Jequitibás e o Parque Ecológico, é comum observar placas como essas alertando para o perigo dos carrapatos. Recentemente, um grupo de capivaras que foi vasectomizado voltou ao Parque Portugal, no bairro Taquarau, após receber carrapaticidas. Os animais estão livres do parasita. Um frequentador publicou na internet um vídeo sobre a presença do roedor no local. Bem-vindo ao Taquarau de Campinas. Dá uma olhada da linda capivara que eles colocaram aqui. Capivara linda. Deve ser uma fêmea aí, pesando no mínimo, no máximo, 140 quilos, mais ou menos. Mas nesta época de férias, o Giro Ambiental deixa uma dica para curtir, sem problemas, os outros parques da cidade, em que os roedores ainda não passaram pelo estudo, como é o caso do Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim. O parque tem capivara. O que a gente pede e recomenda é que a pessoa não fique em áreas que não sejam de piso. O que é isso? Asfalto? Não sente nos gramados? Mas tem condição de uso normal. O parque é muito grande. Tem área para piquenique coberta. Então, não há necessidade de se fazer piquenique ou sentar com as crianças na grama. A gente pede para que não faça isso.